Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 9 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz para o louvor do Pai. Existem dois modos de anunciar Jesus, com a boca e com o testemunho de vida. O testemunho de vida, mesmo que silencioso, é evangelizador por si mesmo. Mas quem anuncia com a boca, sem dar testemunho de vida, escandaliza mais do que evangeliza. Portanto, Jesus destaca com clareza quais são as obras visíveis que glorificam o Pai e arrastam os homens. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Quanta responsabilidade. Jesus fala claramente que se você não tiver uma vida significativa, o mundo ao teu redor ficará sem sabor, sem luz, na escuridão mais completa. Às vezes a gente se queixa porque o mundo vai mal. Mas quem deve melhorar esse mundo? Não somos nossos, cristãos? E se o mundo está nas trevas, não será porque nós, cristãos, não iluminamos bastante? Se as pessoas querem construir muros entre uma nação e a outra, não será porque ficaram cegos na escuridão? Porque não há cristão que ilumine a história. Jesus fala muito claramente. É necessário se dar conta que quando meu irmão faz algo errado, quando usa violência, Uma pessoa que não conhece Deus faz muita coisa errada. Como mínimo usa drogas ou se afunda nos vícios. E às vezes sua escuridão transborda para fora e se torna violência. Nós pensamos que ele mereça o inferno pela sua maldade. Mas quando chegaremos lá no céu, a primeira coisa que Deus vai falar para nós, quem merece o purgatório e o inferno é você, que não evangelizou o bastante. Você se lembra do que está escrito nas primeiras páginas da Bíblia? Pedirei conta do homem ao homem e a cada um do seu irmão. E sendo que todos somos filhos de Deus, é lógico que todos somos irmãos. Portanto, o nosso testemunho é essencial para que todos tenham consciência de quem Deus é e se aproximem de Deus. Jesus é muito forte nesse trecho. Ora, se o sal se tornar insolso, com que o salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Um cristão que não tem sabor, não serve para mais nada, somente para ser pisado pelos outros. Como ter sabor? Como iluminar o mundo ao nosso redor? É claro, Jesus o explica. Para dar sabor ao mundo e para iluminar o mundo, é necessário fazer obras boas, sermos uma obra boa, tornar-nos uma obra boa vivente. Diante do bem, todos ficam em silêncio. Quem não respeita Santa Tereza de Calcutá? Quem não ama os missionários que sacrificam sua vida lá longe num país sem esperança, como é o Haiti? Quem não ama uma pessoa que se dedica aos doentes, de forma gratuita, como acontece nas nossas casas de acolhida de vôzinhos? Mas, precisa ter coragem e mostrar a nossa fé, mesmo humildes e discretos, silenciosos, mas não se pode esconder o ouro. Há pessoas entre nós que, ao invés de adorar Jesus Cristo, adoram a privacy e não querem dar um convite para o Yeshua ou o Cana porque têm vergonha, ou porque acham que isso vai invadir a privacidade do outro. Não foi isso que Jesus mandou fazer quando ele disse Ide pelo mundo inteiro e anunciei o evangelho a toda criatura. Jesus não falou de privacy. Não vamos inventar um evangelho que não existe. Fique tranquilo que se você mostra um pobre faminto onde ele pode encontrar comida à vontade gratuitamente, ele não vai ficar sentido. Não existe privacy quando o irmão precisa. O verdadeiro nome dessa privacy é preguiça. Vamos nos converter todos, irmãos, para que as nossas obras brilhem diante dos homens e esses fiquem apaixonados por Deus. Vamos agora ler novamente o trecho deste maravilhoso evangelho para deixar que esta vontade de Deus penetre em nós. Naquele tempo, Jesus disse, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Pai que está no céu. Podemos agora anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajude a tornar-nos significativos para todos os que estão ao redor de nós. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Amém. 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 Vós sois o sal da terra. Paz e alegria a todos. Vós sois a luz do mundo. Paz e alegria a todos. O mundo está à sua frente Com tanta coisa pra mudar Me esperando pelo amor Que só você pode lhe dar Não tenha medo de se abrir Não tenha medo de ajudar Pois sua força não é daqui Ela não é desse lugar Bem lá no fundo do seu ser Essa sua força vem brilhar É o Espírito de Deus Que vem sua vida conquistar Comece agora a vir Toda lição que Ele ensinou E mostre ao mundo sem temer O que o Pai já lhe mostrou Seja a luz do mundo É o Senhor a te chamar Sinta esse amor profundo Ele quer te ver lutar Consola o seu caminho É que tudo vai mudar Basta seguir em frente E a Ele se entregar Você não vai estar sozinho Ele te ajuda a caminhar Ensine ao mundo o seu caminho E mostre sempre o que é amar Então seus olhos vão se abrir Seu coração se iluminar Quando o mundo descobriu Que Ele veio nos salvar Só o Espírito de Deus Pode nos trazer a paz Ele é a vida eterna E só Jesus Cristo nos traz Deixe-o então agir E a verdade aparecer Vem receber a vida eterna Que Ele quer te oferecer Vem lutar por essa vida Por um mundo melhor Seja o sol da terra inteira Em nome de Deus Seja a vida, seja a luz do mundo E aceite essa missão Pois Jesus vai estar contigo Dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo Dentro do seu coração Dentro do seu coração Dentro do seu coração